Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para o DPEM, vem comigo, que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar, de como aprender raciocínio lógico para o SEBRASP, o famoso SESP-NB. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história vai ser diferente com o SESP. Vamos detonar as questõezinhas SESPianas. É isso aí, aprender a trabalhar com certo ou errado, analisar de uma forma bem fria as questões, cabeça de gelo. Enfim, eu vou passar para vocês várias técnicas que são fundamentais para quebrar questões do SESP. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sem quiri-quiri-corococó, caneta na mão, caneta e papel. Está aqui, caneta na mão. Vamos lá, que vamos dar início à nossa aulinha. Olha aí, pessoal, aumenta o som, olha aí na telinha. Pessoal, DPEM, Como Aprender, Raciocínio Lógico, parte 13. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. Somos uma família. Somos todos MPP. É isso aí, pessoal. Recadinho de sempre, né? Baixe o material da aula. Vou pedir para o Júnior colocar aí novamente. E, claro, inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Legal? Cabeça de gelo, zero trauma, caneta e papel na mão. E simbora. Olha aí na tela. Primeira questão. Vamos lá, pessoal. Para cima deles. Olha aí. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. Então, vamos lá. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. A sentença. É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? interrogação. É uma proposição lógica composta? Pessoal, vamos lá. O que você tem que saber? Sendo bem objetivo. Você tem que saber o que não é proposição. Beleza? Se você não sabe, cara, anota isso aí. Matemática e raciocínio lógico, você só vai aprender anotando. Rabiscando aí o papel. Então, não é uma proposição. Vamos lá. Não são proposições lógicas. Anota aí. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Verbos no imperativo. Vai anotando aí. Verbos no imperativo. Declarações sem verbos. Declarações sem verbos. E sentenças abertas. O que seriam sentenças abertas? Não tem valor de julgamento. Está em aberto. o próprio nome já está dizendo sentença aberta não tem como você validar não tem como você valorar melhor dizendo, se é verdadeiro ou falso exemplo x mais y igual a 3 vou dar dois exemplos aqui de sentença aberta vou te dar um bônus que com certeza é o que você de repente não sabe nunca ouviu falar então sentença aberta, vamos lá x mais y igual a 3 isso é uma sentença aberta porque eu não sei o valor de x e nem de y então não tem como eu julgar se é verdadeiro ou falso ele é professor é uma sentença aberta ele quem? não tem como você valorar não tem como saber se é verdadeiro ou falso então sentença aberta qual é o néctar? qual é o bizu? pega a visão não especificou o número? não especificou o nome da pessoa? é uma sentença aberta agora se ele declarar o número e especificar o nome da pessoa já passa a ser uma sentença fechada então se ali fosse por exemplo 1 mais 2 igual a 3 declarou os números especificou os números então seria uma sentença fechada porque teria valor de julgamento Marcos é professor opa especificou o nome declarou o nome então é uma sentença fechada se é uma sentença fechada vai ter valor de julgamento então te dei aqui uma mini aula estou à vontade aqui na parada agora vamos analisar o item a sentença é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? interrogação é uma proposição lógica composta? não porque frases interrogativas não são proposições lógicas então essa informação ela está incorreta se essa informação está incorreta o item na nossa prova estaria o que aí pessoal? errado legal? beleza? vamos olhar aqui a palavra deixa eu ver se está tudo lindo aqui no retorno beleza simbora né? gostaram aí da dica de sentença aberta? ficou claro? então vamos lá simbora próxima questão julgue o item a seguir cochilou cachimbucai se liga se as proposições P e Q são verdadeiras e a proposição R e a proposição R é falsa então a proposição tal, tal, tal é verdadeira? vamos analisar é o CESP vamos lá está aqui a estrutura lógica primeira coisa você tem que saber os conectivos a representação simbólica dos conectivos dos operadores lógicos então vamos lá quem é esse cara aqui? marquei aqui de amarelo quem é esse cara aqui? o chapéuzinho o chapéuzinho é o E o que que diz a tabuada do E? deixa eu colocar aqui no cantinho pra ficar tudo lindo o que que diz a tabuada do E? o chapéuzinho é o E tudo tudo V dá V tudo V dá V caso contrário dá F então só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro vamos lá quem é a setinha? ó tô trocando uma ideia pra não ter gritaria lá na frente preste atenção porque quem vai dar o resultado é o conectivo é a tabuada lógica é igual na matemática é isso? então vamos lá olha aí aqui ó a setinha é o C então ó a setinha é o C então o que que diz a tabuada do C então? V com F dá F é o mnemônico da Vera Fischer não é isso? Vera Fischer é feia Vera Fischer é falsa beleza? então é isso aqui que você precisa saber e o último cara que tá aqui é o modificador é o símbolo da negação então memorize dessa forma né esse cara aqui é o símbolo da negação é o modificador o que que significa modificador? qual é a ideia de modificar? é a ideia de mudar né resumindo mudar quem é verdadeiro fica falso e quem é falso fica verdadeiro então a negação é a ideia de modificar é o modificador legal? agora que trocamos uma ideia ficou fácil vamos lá se as proposições P e Q são verdadeiras e a proposição R é falsa então a proposição é verdadeira? vamos analisar agora vamos lá o P é verdadeiro o R é falso ó zero trauma verdadeiro com falso no E vai dar falso por que que vai dar falso? porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro a boada lógica do outro lado estamos diante da negação do Q é o modificador negar é inverter ó mudar inverter mudar então essa é a ideia da negação então se o Q é verdadeiro a negação do Q será falsa quem vai dar o resultado final? é a setinha é o C então o que que diz a tabuada do C então? V com F dá F caso contrário dá verdadeiro então falso com falso vai dar o que? verdadeiro então falso com falso no C então vai dar verdadeiro por que que vai dar verdadeiro? porque só dá falso na Vera Ficha V com F dá F então qualquer outra combinação o resultado é verdadeiro então está aí analisamos a estrutura agora vamos analisar o item vamos lá cabeça de gelo se as proposições P e Q são verdadeiras R é falsa então a proposição tal, tal, tal é verdadeira? sim essa informação está correta se a informação está correta significa que o item está o que pessoal? certo beleza? legal? então vamos lá sem dor simbora 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 olha aí a próxima questão deixa eu ver se cortou não vamos lá cabeça de gelo simbora na tabela abaixo a última coluna da direita corresponde à tabela verdade da proposição aí vamos lá pessoal o que a gente vai fazer aqui primeiro eu vou achar o valor de A e B olhando ali na tabela quais são os valores lógicos possíveis para o A está aqui verdadeiro verdadeiro falso falso quais são os valores lógicos possíveis para o B verdadeiro falso verdadeiro falso legal agora o que eu vou fazer aqui eu vou fazer o cálculo baseado na tabuada lógica do E acabamos de analisar na questão anterior o que diz a tabuada do E tudo V da V caso contrário dá F então verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro tudo V da V verdadeiro com falso vai dar falso falso com verdadeiro vai dar falso e falso com falso vai dar falso por que? só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro só que aqui pessoal o que interessa para a gente é a negação é a negação desse cara então negar está aqui o resultado esse é o resultado beleza só que o que interessa para a gente é a negação negar é a mesma coisa que inverter é isso de modificar negar é modificar é inverter essa ideia de mudança então a primeira é verdadeira então a negação vai ser falsa então vai ficar aqui falso verdadeiro 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 legal agora vamos montar a tabela verdade desse cara aqui cabeça de gelo A e não B vamos lá como é que vai ficar ali valores lógicos do A vamos lá caneta verdadeiro verdadeiro falso falso valores lógicos da negação do B negar é inverter então vou inverter a coluna do B vai ficar falso verdadeiro falso verdadeiro quem é o cara que está aqui no meio é o E de novo é o E é isso então vai ficar ali verdadeiro com falso no E vai dar falso verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro falso com falso vai dar falso e falso com verdadeiro vai dar falso então essa é a tabela verdade dessa estrutura lógica legal eu vou colocar aqui o resultado falso verdadeiro falso falso legal agora pessoal vamos matar a questão deixa eu apagar aqui deixa eu apagar para a gente dar um fatality o que a gente vai fazer agora a gente vai encontrar o resultado esquentou aqui a parada a gente vai encontrar o resultado dessa proposição aqui que está na última coluna tranquilão vamos lá valores lógicos desse cara aqui eu vou olhar lá na tabela falso verdadeiro 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 valores lógicos desse cara está aqui falso verdadeiro falso falso quem vai dar o resultado agora é a setinha é o C então o que que diz a tabuada do C então pessoal V com F dá F caso contrário dá V então baseado nisso a gente vai quebrar aqui falso com falso não C então vai dar verdadeiro verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro verdadeiro com falso vai dar falso e verdadeiro com falso vai dar falso está batendo com o que está aqui na tabela é a mesma coisa não essa informação está incorreta se a informação está incorreta pessoal o item na nossa prova estaria o que? errado beleza? deixa eu molhar aqui a palavra e vamos de prova social é isso aí eu preciso compartilhar com vocês esses relatos dos nossos alunos olha aí o que a Maristela Silva mandou pra gente olha que legal gratidão por proporcionarem quase que não sai aqui há muitas pessoas que tem bloqueio com a matemática uma nova visão curiosidade curiosamente curiosidade opa por se tornar um método que prende a atenção e a vontade de aprender a cada vídeo a cada assunto abordado aí vem a sensação do Netflix realmente é um comparativo ao Netflix quando assistimos a um vídeo e entendemos o tema queremos avançar é aquela sensação de maratonar as aulas as aulas são tão interessantes que ela tem aquela sensação do Netflix não quer parar de ver os vídeos então esse é o relato de uma aluna da triade MPP ela é a nossa aluna da triade então pessoal a triade pra quem não sabe é a nossa assinatura anual a triade é a nossa assinatura anual compilamos o que tem de melhor no matemática pra passar na nossa assinatura no final a gente vai trocar uma ideia beleza? porque tem mais conteúdo aqui pra você pega a visão mais um probleminha aqui pra gente para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão serão designados um delegado três agentes para segurança da equipe na operação e um escrivão o efetivo do órgão que fará a operação conta com quatro delegados entre eles o delegado Fonseca 12 agentes entre eles o agente Paulo e seis escrivãs entre ele o escrivão Estevam com relação a situação hipotética julgue o item a seguir deixa eu ver se curtou ali não simbora vamos lá a quantidade de maneiras distintas de se escolher três agentes para a operação de forma que um deles seja o agente Paulo é inferior a 80 então vamos lá pessoal quantos agentes nós temos aí na jogada 12 entre eles está o agente Paulo não é isso vamos lá cabeça de giro eu quero formar uma equipe com três agentes sim ou não eu quero formar uma equipe com três agentes cara falou em equipe ideia de agrupamento de pessoas o probleminha é de combinação combinação tá probleminha de combinação é uma parte da análise combinatória que trata né de problemas de contagem é uma técnica para a gente quantificar isso daí é uma contagem que a gente vai fazer então a gente vai usar uma técnica para contar os agrupamentos e essa técnica ela é chamada de combinação falou em equipe cara probleminha é de combinação agora como é que a gente vai formar essa combinação vamos lá primeira coisa o Paulo já está na equipe ele já está falando para a gente que o Paulo está na operação o Paulo está na equipe então se o Paulo está na equipe eu não tenho mais três vagas ó fica muito claro isso para você no esquema se o Paulo já está na equipe sobraram quantas vagas aqui duas mas sobraram duas vagas para quantos agentes a pergunta é essa no esqueminha ficou muito claro ali para a gente que se o Paulo já está na equipe sobraram quantas vagas duas só que sobraram duas vagas para quantos agentes para 12 não sobraram duas vagas para 11 agentes por quê? porque o Paulo já foi escolhido então o Paulo perdão ele não vai disputar aquelas duas vagas porque ele já foi escolhido então pessoal eu tenho duas vagas para quantas pessoas? para quantos agentes? para 11 agora ficou fácil como é que vai ficar a minha combinação? vai ficar a combinação de 11 para 2 como é que eu faço essa combinação? é muito fácil ó método MPP não usamos forma combinação de 11 para 2 11 abre 2 então eu vou abrir aqui dois números 11 e o 10 abre o 2 divide por 2 que seria 2 fatorial facão aqui né 10 dividido por 2 vai dar 5 11 vezes 5 vai dar 55 então pessoal quantos quantas equipes eu consigo formar com o agente Paulo com o agente Paulo na equipe 55 eu consigo formar 55 agrupamentos agora eu vou analisar o item vamos lá de quantas maneiras distintas a quantidade de maneiras distintas de se escolher 3 agentes para a operação de forma que um deles seja o agente Paulo é inferior a 80 sim essa informação está correta se a informação está correta não troque ideia o item na nossa prova estaria o que? certo legal? o item estaria certo e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito é isso aí pessoal essa foi a nossa última questão não vai embora porque precisamos conversar sempre trocamos uma ideia no final da aula primeiro bate-papo é sobre o curso né o edital do DPEM está aí já tem o edital desse concurso e se você tem o sonho de ser um policial penal e por causa do raciocínio lógico você ainda não conseguiu está aqui uma grande oportunidade esse curso ele está focado no SESP e ele está com dois bônus temos aqui dois bônus tá ficou interessado quer ter mais informações fala com o Júnior para quem está assistindo depois é só procurar aqui embaixo na descrição do vídeo quem está assistindo aqui a estreia no bate-papo ele vai colocar aqui o WhatsApp dele para você entrar em contato aí você conversa com ele ele vai te explicar como funciona o curso o que nós oferecemos e se você quiser perguntar sobre outro curso fique à vontade tá marcando o nome o sonho é ser policial militar do estado do Paraná eu quero um curso específico para PM Paraná beleza ele vai te orientar e vai te dar todas as informações legal agora vamos lá falando da semana da matemática indo direto ao ponto e do RNM cara aula 1 e aula 2 liberadas para vocês Marcão que parada é essa semana da matemática é um evento 100% online 100% gratuito que você não pode deixar de assistir você tem que assistir a semana da matemática e do raciocínio lógico que é a semana inaugural da tria de MPP o que é a tria de MPP? é a nossa assinatura anual há pedidos vamos lançar novamente a tria e você não pode ficar de fora desse evento para participar é muito simples é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para quem está assistindo depois e para quem está assistindo agora a estreia cara é só você clicar no link que o Júnior vai colocar aí já deve estar colocando aí para você então se você ainda não assistiu se você ainda não assistiu né essas aulas cara vai lá porque realmente as aulas pois foram feitas com muito carinho e você não vai se arrepender eu tenho certeza que com o método MPP cara você vai decolar então quando acabar né essa estreia você vai lá assistir a aula 1 e a aula 2 depois você me conta o que você achou e claro enche de comentários o vídeo tanto esse daqui quanto o do evento porque pessoal quanto mais comentários você colocar no nosso vídeo o YouTube vai ranqueando né ele vai botando o nosso vídeo aí para frente vamos dizer assim e assim com certeza vamos ajudar mais pessoas então falei aqui da semana para você assistir e o canal do Telegram tá legal então entre para o nosso canal do Telegram no canal do Telegram você consegue baixar né os resumos das aulas que fazemos aqui no YouTube você fica por dentro da nossa agenda enfim entre para o nosso canal do Telegram e para finalizar está aqui a nossa mensagem pessoas não fracassam elas simplesmente desistem não vai ser fácil isso é fato vai ser fácil não você vai aprender de um dia para o outro não você vai ter que fazer um investimento vai então cara é muito difícil por isso que poucos conseguem chegar lá né por isso que poucos conseguem porque é sacrificante em todos os pontos é você pô às vezes você trabalha chega em casa cansado pô vai ter que tomar aquele banho e estudar pô a grana está curta mas pô vai chegar um momento que você vai ter que investir né eu sempre faço essa comparação com Natal e Ano Novo né Natal e Ano Novo todo mundo vai lá faz no médio esforço né compra aquele presente lá para o filho para a filha enfim dia dos namorados então cara tudo é questão de objetivo né de propor qual o teu objetivo o que você quer para a tua vida né qual é a sua prioridade melhor dizendo é ser aprovado num concurso e mudar a história da sua vida e a da sua família é comprar um tênis é comprar um relógio cara beleza aí é de cada um cada um tem uma prioridade na vida por exemplo a minha era comprar um celular bacana para eu poder fazer aqui os vídeos né para o meu trabalho então essa era a minha prioridade então eu tive que fazer um investimento gastei um dinheiro né para comprar aqui o meu iPhone iPhone 11 não sei o que lá das contas tive que gastar porque é um investimento eu não pensei que seria um gasto aí eu falei não cara eu preciso desse telefone porque eu preciso tirar fotos eu preciso fazer vídeos e o meu xing-home né xing-home é o meu outro celular pô estava me atrapalhando então eu tive que fazer esse investimento momento de pandemia não poderia me descapitalizar mas eu fui lá e comprei porque é para o meu trabalho e eu sei que isso vai me trazer um certo retorno né vai me dar algum benefício então é questão de prioridade pense nisso né e reflita qual é a sua prioridade você quer ficar você está você está satisfeito com a vida que você leva é isso que você quer cara beleza tranquilo agora se você quer mudar se você quer seguir cara quer andar pra frente quer mudar a história você tem que estudar quem não nasceu de uma família rica tem que estudar e muito pra virar esse jogo nós estamos aqui diariamente porque acreditamos que com a educação a gente pode mudar essa história e eu tenho certeza como eu sempre falo que juntos conseguiremos legal obrigado aí por me ouvir né vou me despedir aqui de vocês um abraço virtual uma boa noite matemática é o que pra passar valeu pessoal beijo abraço